Fala, galera! Tudo certo? No vídeo de hoje eu quero te mostrar, cara, que tipo de barbeiro que ganha entre 5 e 10 mil reais por mês. Já pra tu começar a ter uma ideia do quanto que tu podes cobrar no teu corte, né? Já pra tu ter a ideia futura do que que tu vais querer pra tua vida e o quanto que tu queres ganhar. Essa é a real, legal? Primeira coisa que tu precisa saber é que, cara, é o seguinte, tu precisa ser um barbeiro que sabe cobrar bem pelo teu corte. Isso aí não tem escapatória, legal? E, ah, Felipe, mas eu queria cobrar barato e tal pra atrair cliente, rever outros conceitos aí, cara. Se tu ir só pelo corte, só pelo valor do corte, as pessoas não vão encontrar motivo de ir na tua barbearia por causa de ti. E o segredo tá aí. As pessoas precisam ter desejo, um desejo, cara, visceral, assim, de cortar contigo. Elas precisam te olhar como a única opção de corte de cabelo, de barbeiro. Não tem escapatória. Então, tu tens que ser mais forte. O barbeiro, ele tem que ser mais importante do que o preço do corte dele. E aí tu vai conseguir aumentar com muito mais frequência, legal? E aí eu vou te provar aqui, cara, como o valor do teu corte, ele interfere muito no quanto que tu queres ganhar por mês. Se tu queres ganhar de 5 a 10 mil reais por mês com a barbearia, tu vai ter que seguir exatamente isso que eu vou te falar aqui agora, legal? E eu vou começar pela rapaziada que cobra 10 reais só pra tu ter uma ideia aqui, beleza? Tem gente que cobra 10 reais no corte. Vamos botar dias trabalhado? Eu vou botar dias aqui, o quanto de dias tu trabalha por mês. Então eu vou considerar que tu trabalha 5 dias na semana. Vamos considerar aqui uma vida tranquila e ganhando bem. É isso que eu quero. Então eu vou considerar 22 dias no mês, trabalhando de terça a sábado, por exemplo. Não precisa trabalhar quase todos os dias, tá bom? Então de terça a sábado dá 22 dias mais ou menos. E aqui eu vou botar como 6 horas de trabalho. Só pra tu entender que quando tu tens uma agenda bem organizada e quando tens uma clientela que lota a tua agenda, tu podes até mesmo trabalhar 6 horas por dia que tu ainda vais ter um bom dinheiro. Porém, o valor do corte vai interferir muito. Então eu vou pegar minha calculadora aqui pra me ajudar. Se eu cobrar 10 reais no corte, 22 dias trabalhados, 6 horas por dia, 6 horas por dia, dá 12 clientes todos os dias. Desde que tu saiba e tu consiga cortar cabelo de 30 em 30 minutos. 30 minutos dá pra atender, dá pra conversar e dá pra fazer um corte espetacular. Se tu ainda não consegue nesse tempo, o cara tem que ajustar. Estamos de acordo? Felipe, mas tem cabelo que dá só 45 minutos. Tudo bem, tem as exceções que dá pra sim deixar em 45 minutos. Assim como vai ter exceções que em 15 tu faz, né? Pô, chegou um cliente pra raspar o cabelo todo na máquina, pô, 15 minutos dá, né? Dá até menos, tá? Um cabelo social bem simples de fazer, 15 minutos dá pra fazer, cara. Super tranquilo, legal? Então, no equilíbrio, na média, tem que ser 30 minutos. Então, dá 12 clientes por dia. Se eu cobrar 10 reais no corte com a minha agenda lotada, funcionando certinho, isso vai dar 2.640 reais por mês. 2.640 reais por mês. Agora, se eu vir aqui e cobrar 15 reais, por 15 reais a gente já começa, já começa a ficar interessante ainda, pô, não é o ideal pra mim. Mas 15 reais trabalhando 22 dias, 6 horas por dia, vai te dar um total de 3.960 reais. Só dá uma paradinha aqui e olha só, eu saí de 10 pra 15 e eu já tive um aumento aqui, ó, de 1.300 reais. Então, às vezes, só o fato de tu aumentar o valor do corte, tu já consegue aumentar muito o teu faturamento. Por isso que isso daqui tem que ser algo que tu tens que perseguir constantemente. Sempre aumentar o valor do teu corte. Agora, se a gente cobrar 20 pila, vamos botar 20 reais aqui, cortezinha 20 reais, 20 reais dá pra cobrar em qualquer lugar do Brasil, hein? Dá tranquilo. Se fizer um bom trabalho, dá, hein? 22, 6, vai dar um total de... Nossa, aí já começa a valer a pena, hein? 5.280 reais. Show! Mas ainda não é o que eu quero que tu cobre, tá? E eu já vou te explicar por quê. Agora a gente começa a entrar numa faixa que eu gosto muito, que é cobrar os 25 reais. Se eu cobrar 25 reais, vai dar um total de 6.600 reais por mês trabalhando 6 horas. Por que que eu gosto muito a partir dessa faixa? Porque se eu considero 20 reais aqui, vai dar 5.280. E tu tens custo, tem que reduzir, né? Vai pagar algum imposto, tem água, luz, aluguel e tal. Então a gente vai perder um pouquinho aqui, né? Então vai baixar dos 5.000 reais. Eu não quero, eu quero que tu ganhe a partir de 5.000, entre 5 e 10.000 reais por mês. Aqui nos 6.000, pô, eu já consigo ter esse lucro de 5.000 reais. Desde que eu consiga montar a barbearia num lugar que eu não tenho um custo muito alto. Pô, tem gente que, ah, Felipe, eu consigo cobrar 25 reais no corte e eu tô com a minha agenda lotada trabalhando 6 horas por dia, mas só que o meu custo é de 5.500. Pô, aí não adianta, né? Aí tu vai ter um lucro de 1.100 reais, vai estar sobrevivendo de barbearia de novo. Também tem que ter o custo lá embaixo, cara. Tu não precisa botar num ponto que tu vai pagar um aluguel exorbitante pra ter esse faturamento, mas tem um custo muito alto. Tem que encontrar esse equilíbrio, legal? Pra que tu tenhas um bom lucro aí pra ti. Agora, a partir daqui, cara, é só felicidade. A partir daqui é só felicidade. Felipe, mas eu não consigo aumentar o valor do meu corte. Uh, eu vou falar uma coisa aqui pra ti que talvez te machuque, cara. Tá faltando coragem. Tá faltando coragem. E essa coragem que te falta de aumentar o corte é alguma insegurança que tu tens aí. Ou insegurança de como os clientes te enxergam, como é o teu espaço, como é o teu comportamento e até mesmo como é o teu corte. Como é que tá o corte todo na tesoura? Tá legal? Como é que tá o degradê? Tá num tempo bom ou tá demorando demais? É esse tipo de coisa que tu tem que se questionar. É esse tipo de coisa que, quando tu começa a dominar, pô, o cliente chegou, eu domino o corte todo na tesoura. O cliente chegou sem fazer um degradê rápido e entregar um degradê top pra ele, que ele vai gostar e vai curtir, consiga conectar bonitinho, consiga fazer cabelo de criança. Tudo isso num tempo legal, 30 minutos. Às vezes 40 minutos, tá tudo certo. Te imagina isso? Pô, tu nessa condição, fazendo corte massa, com entendimento legal, as pessoas te enxergando como uma referência, aí facilita muito na hora de aumentar o valor do corte. Então não é simplesmente eu quero aumentar porque eu quero aumentar. Não tem que saber construir isso. É importante. Vai ter gente que vai ficar travada a vida inteira aqui, ó. Não vai sair nunca desses 10 reais. Aí a pessoa trabalha pra caramba. Aqui, 6 horas, tudo bem, mas vai trabalhar 6 horas por dia desses 2.640 aqui que ele faturou, vai sobrar menos de 2.000 reais, 1.800. Porra, 1.800, cara, a gente tá vindo pra barbearia pra ser, né, ser dono do seu próprio negócio, definir o seu próprio destino aí nessa vida aqui, pra ganhar bem, né. Não pra ganhar 1.800 reais. Pô, pra ganhar a partir daqui. Pra ter uma vida boa, pra viver de fato de barbearia, né, dar um sustento massa, ter um carro legal, ter uma casa legal. É isso que eu quero pra vocês. Por isso que eu tô aqui na frente de vocês, pô. Tenham esse objetivo. Legal? Vamos ver a partir daqui. Cobrar 30 reais. Se eu conseguir chegar nos 30 reais, 22 dias trabalhados, 6 horas por dia, quanto que vai dar? Vamos ver. 30. Uh, aqui já fica bom pra caramba. Vai dar 7.920. Aqui a gente já começa a mudar a vida, hein. Aqui a vida começa a mudar. Aqui, 35 reais. 22 dias, 6 horinhas, dá 12 cabelos por dia. Vai dar 35. É, aqui fica bom demais. 9.240 reais. E aí, cara, vou lá embaixo. Quanto que daria cobrando 40 reais? 40, 22, 6. Daria o total de 10.560 reais. Felipe, na minha cidade não dá. Tu já tentou? Tem alguém aí que já tentou? Ou tu só tá dizendo que não dá e ponto? Vou voltar a perguntar. Tu consegue aumentar? As pessoas te respeitam? Elas têm desejo de cortar o cabelo contigo? Tu é uma referência aí na região? Tu domina o degradê no tempo certo? Tu tá conseguindo atrair cliente? Então, cara, isso é uma construção. Isso daqui não é simplesmente ah, vou começar a aumentar e vou chegar lá nos 40 reais da noite pro dia. Não. Vou dizer uma coisa muito importante. Daqui pra baixo, pouquíssimas pessoas estão dispostas a pagar o preço pra chegar aqui. Pouquíssimas pessoas estão dispostas a estudar de verdade. A fazer o que tem que ser feito. Cara, pouquíssimo. Essa é a real. Então, a maioria fica aqui. Por que que fica aqui? Porque se acomoda. Porque não quer fazer mais do que deve fazer. Porque não quer chegar à noite e estudar. Porque não quer correr atrás. Porque quer ficar confortável assistindo videozinho de corte pegando uma diquinha ou outra. Não quer fazer o trabalho que tem que ser feito. não é fácil não é da noite pro dia mas, cara, se tu tiver foco se tu quiser de verdade se tu criar um compromisso e escolher escolhe, cara onde é que tu quer estar? Em que faixa que tu quer estar? Escolhe uma e corre atrás. Aí lá na frente quando tu conseguir tu vai me agradecer. Imagina tu chegando a partir daqui ó daqui pra baixo o que que mudaria na tua vida? O que que mudaria na tua vida se tu começasse hoje a faturar mais de 6.600 reais na tua barbearia mesmo que tu esteja começando do zero? O que que mudaria na tua vida? Ah, Felipe eu não quero isso. Então beleza, cara então eu não tô falando que a pessoa acerta. Felipe, eu quero mudar a minha vida. Eu quero isso? Então, eu já vou te dar uma dica. Pensa grande. Pensa grande. Não pensa daqui pra cima. Pensa daqui pra baixo. E começa a construir isso e te compromete com isso. E aí o resultado vem. Legal? Show de bola espero que tenhas curtido espero que tenhas gostado e cara, me conta aqui embaixo o quanto que tu tá se cobrando e o quanto que tu imagina o quanto que tu queres com o que que tu tá se comprometendo com o preço. Qual é o teu compromisso lá pra frente no futuro em cobrar pelo teu corte? O quanto que tu queres cobrar? Bota aqui pra mim que eu quero saber nos comentários. Fechado? Valeu, galera. Um abraço.